A Menina das Estrelas No meio de tanto papel, viu um pacote que não parecia uma boneca. Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes. E ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Uau! Era um livro, o primeiro livro de Vanessa. Ela ficou muito curiosa com o que poderia estar escrito ali. Antes de dormir, a mamãe leu o livro para Vanessa. Era sobre uma garotinha que morava no espaço e tinha seu próprio foguete. Vanessa ficou encantada. A mãe tinha o costume de olhar o céu pela janela da casa. A lua iluminava seu rosto e Vanessa adorava quando a mãe ficava prateada. O pai contou que a lua no céu era a mesma do livro, o que deixou Vanessa mais empolgada. Ela começou a juntar coisas que, na cabeça dela, tinham a ver com o céu. Papel alumínio, pedrinhas, desenhos feitos com tinta guache, notícias sobre as estrelas na televisão. Na escola, a turma formava uma roda em volta de Vanessa para ouvi-la falar de suas descobertas sobre o espaço sideral. Era o assunto que ela mais amava. A professora até arrumou um telescópio para usarem durante as aulas. Um dia, Vanessa voltou da aula com uma novidade. Muito séria, explicou que a menina das estrelas era ela. Os olhos da mamãe ficaram cheios d'água. Ela sabia que, naquele dia, Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. Música 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 Música